Olá, neste vídeo vamos ver a palavra que já vendeu produtos no valor de bilhões de dólares VOCÊ Esta é a palavra É uma palavra pequena E é responsável por vender todos os anos Produtos no valor de bilhões e bilhões de dólares É a palavra mais poderosa do mundo em copyright A palavra mais poderosa do mundo em copyright é VOCÊ Quanto mais usar a palavra VOCÊ no copyright Mais fica registado nos perspetos que está a falar diretamente com eles E mais eles serão influenciados por aquilo que você tem a dizer Ao usar a palavra VOCÊ Cria um desejo na mente dos seus perspetos para obter o seu produto e o serviço Os seus perspetos não querem saber se você está entusiasmado com os seus produtos Eles não querem saber porque os comprou Ou porque custou desta ou daquela oportunidade Ou deste ou daquele site Não pense tanto no que quer dizer Mas sim no que o seu perspeto quer ouvir Caso contrário a resposta que receberá não será a que gostaria de ter Os seus clientes potenciais estão sempre a pensar O que é que eu ganho com isto? Eles querem saber se você lhes pode resolver o problema deles Eles querem saber se você os pode ajudar a atingir os seus objetivos Por isso diga-lhes o que eles querem ouvir Usando a palavra VOCÊ Você está a dizer que pode ajudá-los E eles irão ouvi-lo Algumas agências de publicidade chegam a estimar o sucesso de uma campanha de publicidade Pelo número de vezes que a palavra VOCÊ aparece nos textos Nos negócios VOCÊ vem antes de EU Independentemente do que escreve Você irá receber aquilo que pediu Vejamos agora algumas coisas sobre grafismos E como você pode utilizar nas suas páginas Uma página de vendas eficiente não tem só a ver com as palavras que se usa Tem a ver também com a facilidade com que o leitor Deixe os dados dele num formulário Ou efetue uma compra Que é o que você quer que ele faça Ora aqui está um erro que alguns copyrights fazem Algumas vezes eu vejo-me tão perdido numa página de vendas Compactado num espaço tão pequeno Que mal consigo ver aquilo que queria Uma coisa que você não quer é confundir os leitores Se o fizer, eles não vão comprar É tão simples quanto isso Por isso, tente não compactar todo o seu texto e links Não vai ter o efeito que você pretende Eu não estou a dizer que o seu site precisa de ser bonito De facto, os textos mostram que os sites feios vendem mais que os sites bonitos O que você deve tentar fazer É fazer com que a sua página de vendas seja fácil de ler Também há algumas coisas em que se deveria concentrar No que diz respeito a texto, cor e espaço em branco O tipo de letra que você deve usar no seu texto Deve ser fácil de ler Tente tipos de letras como Taoma, Arial, Verdana ou Georgia Seja consistente Se estiver a utilizar um tipo de letra nos títulos Use esse tipo de letra em todos os locais em que haja títulos Nos seus textos, faça o mesmo Existem algumas estratégias no texto que deve ter em conta Quando estiver a falar sobre as características e os benefícios do seu produto Ou em pontos que deve evidenciar Use marcadores para ficarem realçados na página e capturar a atenção do leitor Um dos benefícios, aquele que considera ser o melhor E que quer que o leitor foque a atenção neles Deve colocar em negrito ou evidenciar com amarelo Isto é muito eficiente Mas não abusa ou irá perder o impacto Vamos ver agora o que você deve fazer com as cores do seu site Das páginas de captura e das suas páginas de vendas Primeiro Texto preto em fundo branco Sempre Títulos em vermelho ou azul Ou uma cor que ajude a realçar os seus títulos Sem mostrar uma página demasiadamente cheia Fundo amarelo Muito eficiente se o utilizar de forma correta A cor de fundo da página Escolha uma cor fácil para a vista Por exemplo, cinzante claro, azul claro ou branco Eu, propriamente dito, utilizo somente estes três Testos comprovam que determinadas cores Dão confiança Você pode utilizar cores claras se desejar Se quiser que a sua página seja realçada na multidão Não faça tão clara que os seus prospectos Precisam utilizar óculos escuros para conseguir ler Realmente, quando falamos sobre a facilidade de leitura Da sua página de vendas Um dos maiores focos deve ser a quantidade de espaço branco Que se está a utilizar O que eu quero dizer é a quantidade de espaço Entre as linhas e parágrafos O espaço em branco ajuda-lhe a ter páginas fáceis de ler E de compreender Uma verificação rápida nas suas páginas Irá mostrar-lhe se necessita de mais espaço branco ou não Veja o espaço entre as linhas Entre os parágrafos Entre as margens O espaço entre as imagens e o texto que as segue Se quer que a sua página tenha um pouco de contraste De forma a manter a atenção dos seus leitores Usando uma variedade de marcadores Títulos com cores Imagens e espaço branco Se tudo parecer o mesmo por toda a página Então isso torna-se-á monótono E a atenção do leitor irá ser desviada Você tem que dar aos leitores uma leitura suave Mas ao mesmo tempo manter-lhe o foco No que você escreveu Chegamos ao fim deste vídeo E agora vamos ver o vídeo 9 Os segredos psicológicos escondidos Que todos os top marketing sabem Vemo-nos lá E agora vamos ver o vídeo 9